Mão na cintura, estilo, gripe, assinatura de Rogério Zene. Esse é o estilo, a gripe e assinatura de Rogério. Lá vai o gripe Rogério, quem sabe, partiu. Poder! Poder! Gol! Não dá um barco e felicidade. Esse é o seu estilo. Essa é a sua gripe. Essa é a sua assinatura. Assina o gol. O Rogério, o Rogério Zene, o Rogério Zene, espetacular. Cobrança de volta, de longa distância. Agora feita uma viagem linda, maravilhosa. Que viagem da bola. Viagou sem nenhuma turbulência. E o pouso foi perfeito no fundo do gol mexicano. Canta esquerdo alto, golaço de Rogério. Quando era jogado os 31 minutos do Morumbi, Rogério Zene. Sempre ele, São Paulo, um tigre zero. E agora, Campagnolo. Vamos gol! Para toda a nação, tricolor, para o Rogério. Rogério com estilo, com gripe, com marca registrada de gol. São Paulo, um tigre zero. É capa da revista da FIFA. É assunto internacional. A competência do Rogério, grande goleiro. E emérito, batedor de faltas. E como essa, por exemplo. Por isso que o goleiro estava preocupadíssimo. Gritando. O senhor se nenou! O senhor se nenou! Porque sabia que viria chumbo para cima dele. Cobrança perfeita. Eu te amo! Estou segundinho disposto! Estou segundinho do Rogério Zene. Eu te amo! Obrigado.